Para de rir, mano, estive vendo cinema, velho. Que terror, mano. O bagulho é para frente, mano. Para de meter palma, Felipe. Que merda. Vamos começar a gritar. Bilal, caralho. Para de óleo. Meu Deus. O bagulho é para frente, mano, está tipo bombe e as minas como granada. O bagulho é para frente, mano. O bagulho é para frente, mano. O bagulho é para frente, mano. é um picão calma calma sai ai por picada por um picão nossa picão o barulho lá fora é o que? acho que são fogos parece de tiros não é tiro é tiro certeza ele ta olhando ele ta olhando ou ta me filmando? ele ta olhando tudo bom? ta com a cara dele beleza gente ta com a cara da Helena gente tudo bom? tudo bem? ta beleza? nossa gente o que que é isso? nossa adorei meu deus gente gente nossa 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 nossa